É possível identificar alguns impactos relevantes dessa queda de preço de petróleo no mercado internacional para um patamar de 30 ou um pouco abaixo de 30 dólares por barril. Em primeiro lugar, normalmente quando ocorrem quedas tão significativas, a disputa pela renda petrolífera faz com que as empresas revisem seus planos no negócio, suas estratégias de investimento, que se traduzem a médio e longo prazo num processo mesmo de reconfiguração patrimonial na indústria. Então, são observados em momentos como esse um movimento muito maior de fusões e aquisições entre empresas grandes e empresas pequenas, entre empresas grandes e empresas também grandes e talvez a ilustração mais exemplar nesse momento seja o caso da Shell com a BG, mas também entre empresas médias e empresas pequenas, ou seja, um processo de reconcentração industrial sempre acaba ocorrendo em momentos como esse. Um segundo impacto diz respeito ao qual o papel a ser esperado das ações da OPEP daqui para frente. A estratégia de corte de produção tem se revelado limitada nos fatos, mesmo que o petróleo da maioria dos países da OPEP seja um petróleo de custo mais baixo, e essa estratégia tem encontrado limites em função da disputa comercial que existe entre os próprios países produtores pela manutenção de fatias de mercado. E um terceiro impacto diz respeito ao papel do petróleo como preço diretor da energia. A gente se habituou muito a chamar o petróleo como a fonte, por ser a fonte de energia primária mais importante na matriz energética mundial, como aquela que também marcava o preço diretor da energia, ou seja, todas as decisões de substituição por outras fontes de energia miravam no petróleo como a fonte e como preço relativo a ser estabelecido para o sucesso da implementação de novas fontes de energia. O que acontece nesse momento é uma situação bastante peculiar, pelo seguinte, porque se a gente for acreditar que uma parcela, pelo menos, dos compromissos que foram assumidos na COP de Paris, recentemente, e que apontam na direção do desenvolvimento de fontes renováveis em detrimento, em substituição às energias fósseis, se uma parcela desses comprometimentos realmente vingarem, é de se esperar que, especialmente no setor de transporte, algum tipo de substituição venha a ocorrer de derivados de petróleo. E isso ocorreria num cenário onde o preço está bastante, num patamar bastante baixo. Então, ao contrário do que acontecia no passado, quando os programas em fontes renováveis, quando o preço do petróleo caía, na maioria das vezes ficavam comprometidos, e eram até mesmo interrompidos, dessa vez a gente pode esperar que, a partir das políticas de incentivos aos renováveis, a gente venha a ter um momento diferente, ou seja, com algum grau de substituição de derivados, ainda que o preço do petróleo esteja hoje num patamar bastante baixo. Isso, então, colocaria em questão esse papel de preço diretor do petróleo na matriz energética mundial.